Boa tarde, pessoas lindas, boa tarde, seres de luz. Meu nome é Cris Leigh e eu tô aqui pra falar da experiência transformadora que foi participar do curso do PSC, Professional Self-Coaching do IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, com o José Roberto Marques e a equipe e todas as pessoas que estavam presentes na turma 81, que foi o curso do qual eu participei. O Professional Self-Coaching foi um curso que realmente transcendeu o que eu tinha ido lá buscar. Na verdade, quando eu fui fazer o PSC, eu tava buscando uma melhoria profissional, tava buscando ferramentas pra melhorar a minha atividade como professora. E eu já viajei bastante, já procurei nos quatro cantos do mundo, praticamente, respostas pra me entender, pra ter uma maior conexão comigo mesma. E eu não tinha percebido que eu tava aqui tão pertinho de mim e esse curso realmente mudou a minha cabeça com relação a quem eu sou, como é que eu funciono, me deu ferramentas pra entender como é que funciona a nossa mente, como é que nós somos movidos, ao que nós somos movidos, entender a nossa dualidade, a dualidade do ser humano. E quando eu fui fazer o curso do PSC, na verdade eu não fui sozinha, eu fui carregando toda a minha história, que hoje eu honro e respeito. E eu passei por essa história e tô aqui no meu presente, presente de Deus de estar aqui. Durante a minha história eu tive um processo traumático, onde eu fui sequestrada em 2002, em Amsterdã. E eu hoje falo uma boa sobre isso, mas na verdade houve uma tentativa de abuso sexual, o meu passaporte ficou retido pra que eu pudesse trabalhar na indústria do sexo, ali de Amsterdã. E realmente foi uma coisa que ocorreu naquele momento onde eu tava mais frágil, onde eu tava no meu maior momento de vulnerabilidade, eu me conectei humanamente com outro ser humano. Naquele momento, intuitivamente, eu fiz perguntas poderosas, com a ajuda de Deus, e essas perguntas poderosas, as respostas que daí seguiram, me deram a minha liberdade de volta. E eu sou eternamente grata a isso que aconteceu. E hoje poder entender esse processo, ressignificar, falar disso, sem vergonha. Entender que essa foi a história da minha vida, que essa é a história da minha vida, e que eu posso ter uma significância maior sobre o fato ocorrido. Então, assim, eu não tenho palavras, somente agradecimento pra tudo que aconteceu nesse processo. Temos as ferramentas, e hoje a gente pode entrar num estado de hiperfoco, onde a gente entra em flow com as pessoas, olhando o lado humano, o lado grande das pessoas, o lado luz. E eu escolho ver esse lado das pessoas, e é isso que eu vou estar aplicando no meu dia a dia, trabalhando com os meus alunos, com os meus coaches, com o coração aberto, sem julgar, entendendo, respeitando e honrando a história do outro. Obrigada, IBC, obrigada.